E aí gente, tudo bem com vocês? Programa Guest está no ar, sejam todos bem-vindos. Todo sábado de manhã você tem um encontro comigo. Programa Guest que faz a cobertura de todos os eventos, os melhores eventos de Londrina e de toda a nossa região. Então você já sabe, quando o Guest marca a presença, com certeza o evento é destaque. Estarei lá, o Gustavo Godói estará lá com toda a nossa equipe, fazendo a cobertura e mostrando tudo isso para você aí de casa. Já começo a agradecer o carinho da sua audiência de sábado passado. Obrigado, viu? Vocês acompanharam, mandaram mensagem, interagiram com a gente. Tanto pelas minhas redes sociais, aliás, já vai lá me seguir. Você não segue ainda, vai me seguir, arroba Gustavo Godói. Pode mandar direct lá, mensagens, que eu estou sempre de olho. E claro, durante toda a semana, eu mostro tudo o que vai acontecer no sábado, eu mostro lá no meu Instagram. Tem também o nosso Instagram da TV, arroba Taroba Londrina. O nosso portal, tarobanews.com.br, que tem todas as matérias. Tudo o que passou aqui no Guest, os nossos convidados, as festas, os eventos, se você quer rever algum, está lá no nosso portal, tarobanews.com.br. Tem que mandar beijo para você que está acompanhando também a nossa transmissão ao vivo, pela nossa página do Facebook, barra Taroba Londrina. Um beijo para você, ó. Estou sempre de olhos nos comentários. E o programa que é só está começando nesse sabadão. Quer saber que tem um programa de hoje? Olha só. E eu já estou chegando aqui na minha convidada especial de hoje, principalmente para a mulherada que acompanha ela nas redes sociais, no Instagram. Já estou aqui na casa dela. Já está esperando a gente. Ele já anunciou lá embaixo. Você vai conhecer um pouquinho da intimidade dela. Vem comigo. Ou de casa. Olha ela aí, a nossa convidada de hoje. Maslele e a Fifi. E a Fifi. Tudo bem, Godoy? Está no ar o nosso guest visita com a Maslele. Vamos entrar? A gente veio aqui conhecer um pouquinho mais a sua intimidade. Eu sei que você já mostra bastante nas suas redes sociais, mas eu tenho várias perguntas que a gente preparou para você. Bem-vindo. Então, na minha casa e bora lá. Mas antes de começar as perguntas, vamos mostrar um pouquinho do seu cantinho, que, na verdade, é onde você trabalha. É onde eu trabalho. Inclusive, a maioria dos meus provadores e reels, das coisas que o pessoal vê, é feita nessa parede aqui da minha sala. É até bom para você incentivar as meninas que estão começando, que falam, ah, mas onde eu vou fazer o conteúdo? Ah, Maslele deve ter um estúdio, deve ter um local só para fazer isso. Não, não. Nada disso. O importante é você ter uma parede branca e uma boa iluminação. Né? Porque daí você consegue ir adaptando. Aqui mesmo eu coloco meu vaso, eu faço cenários. Porque uma parede e um espaço, ainda mais vídeo de look, que é o que eu mais faço, é o essencial. E daí vai a criatividade, né? Começar desse cantinho aqui. Aliás, que delícia o seu apartamento. Olha que vista gostosa. Dá para inspirar bastante, né? Oh, uma delícia. Super iluminado. Aqui eu tomo café da manhã, almoço, curto, fim de semana, né? Com a minha família. É gostoso. Vamos lá, que eu quero conhecer um espaço com a mulherada que mais gosta, né? Que é o seu armário de sapatos. Sim, tem uma parte lá que o pessoal adora, que são sapatos coloridos, bem diferentão, do jeito que eu adoro usar. Quem me acompanha lá no Instagram já conhece. E aqui, ó, fica todos os meus sapatos. Olha quantas cores, quantos sapatos. Deixa eu ficar do seu ladinho aqui? Para o Fer mostrar certinho aqui. Esse é o armário tão conhecido. Tão conhecido. Elas adoram porque são coisas diferentes, né? Tipo, bota verde. Eu tenho uma bota verde lá em cima, que foi a primeira bota colorida. E o dia que eu usei, tipo, ninguém em Londrina tinha usado o sapato colorido desse jeito. E aí foi um boom, foi super legal. Foi onde eu comecei a ganhar mais destaque aí nessa coisa, realmente, do colorido. Você usou. Então, sempre foi aquelas cores básicas. Você colocou um verde que a gente está vendo lá em cima. Aquela bota cano alto. O Fer vai mostrar para a gente, ó. Tem três lá, Fer. Aquela verde. Ou usou a mulher que falou, opa, também quero. Quero também. Daí eu tenho verde, laranja, de oncinha, laranja florescente. Eu uso no dia a dia. Hoje mesmo eu estou com uma bem diferentona também. Vou mostrar o look da Maslele de hoje. Aliás, está linda demais. Você gostou, Godoy? Fiz aqui um super color block. E é minha marca registrada, né? Então eu uso. Acho que roupa fala muito sobre a nossa personalidade. Sobre nós, né? Então a gente reflete-se na roupa. E eu gosto de usar o colorido. Qual que você mais gosta dessa coleção aqui? Você fala... Eu acho bem difícil essa pergunta. Porque deve ter alguns, né? Não todos. Eu gosto muito dessa rosa aqui, ó. Que ela é bem tratoradona. É que demais. Eu gosto muito dessa. Tratoradona. E ela lembra muito... É uma sandália, né? E as bolsas? Vamos mostrar um pouquinho das bolsas. Ah, eu gosto dessa. Que ela é metalizada. Não cabe nada aí, né? É as minis. É as minis bags, Godoy. Eu adoro. Essa cordinha aqui, ó. Que ela é de usar de lado. Ela tem uma alça também. Ó, que gracinha. Peraí, gente. Essa aqui é muito mini, ó. Deixa eu segurar. Por favor. Coloca sem a alça. Não é de boneca, não? Não. Apenas. Não, cabe o quê aqui? Um batom? Um batom, né? Um cartão. O celular não cabe. O celular fica na mão, né? Grudado. Muito estilosa. Adorei. É muito fofa, não é? Eu adoro. Eu coloco ela assim. Quando você usa, todo mundo olha. Olha, porque é diferente, né? Tipo, é tão pequenininha. E o pior é que cabe coisa, tá, gente? Não é só... Bem fofa. Bem fofa. Olha que graça. Olha que gracinha. Ela tem alça também. Eu sei que tem mais um cantinho que você grava aí. Ah, vamos lá. Que é as makes, né? Aqui que é o seu camarim. Olha que lindo, gente. É tudo... É cenário. Tudo faz parte. Tudo vira cenário, né? É legal, porque daí, tipo, aqui esse quarto eu montei mais ou menos pra isso. Eu tenho o meu espelho de luz que eu acendo. A Fifi. Você quer falar, Fifi? Fala pra gente. Fala, Fifi. Fala, fala da mamãe. A gente também grava. Não, a Fifi aparece praticamente em todos os vídeos. Fifi, e aí? É, eu estou no Marinho Loura e José. Tem o espelho aqui, né? Que eu gosto de usar a iluminação. Eu fiz em marcenaria, sabe? Aí você arrasta ele, ó. É super legal. Tudo quanto é o lugar da casa. É, eu carrego ele pra cima e pra baixo. E aqui também fica as minhas makes, né? Você tá lá, então, pra gente estimular aqui as makes, né? Os acessórios, todos aqui. Sim, eu adoro. Deixa eu adicionar o ladinho aqui. Aí eu acendo aqui, ó. E me produzo inteira. Aí eu tenho os acessórios, as maquiagens. Tudo aqui em cima já pra auxiliar. Os publis da vida, né? Aqui, ó. E a gente sobrevive, né? Sim. As influências, o influencer sobrevive. Que são as... As publis, sim. Agora a gente vai passada. Vou deixar você retocar a maquiagem. A gente vai passada porque tem várias perguntas pra você. Eu comecei com o canal de YouTube e não foi, assim, com estratégia de ser uma digital influencer. Quando eu comecei, eu queria ser maquiadora. Eu fazia faculdade de estética e cosmético e queria ser maquiadora. Então eu pensei, por que não abrir um YouTube, um canal lá, que eu vou ensinar as pessoas a se maquiar? Porque quando elas verem eu me maquiando, elas vão ver que eu sei fazer e vão me contratar. Então eu postava muito vídeo de maquiagem. Acho que Londrina tem um campo muito grande pra todos os segmentos, todos os nichos. Mas é aquilo, a gente tem que ter constância e foco. Porque não adianta hoje eu fazer dois vídeos de moda. Daqui a pouco eu tô fazendo dois vídeos de cabelo. Daqui a pouco eu tô fazendo vídeo de comida. As pessoas ficam perdidas. Então, igual você disse, tem os YouTubers que eles são focados, tipo, em carro, moto. Vídeo de humor. E aí também tem as meninas, né? Que igual eu, moda, maquiagem. Então qual é o seu? Escolher um assunto que você gosta ou que você domina. Começou com a maquiagem, que já foi pra beleza, que já vai pra moda. Tudo tá intercalado, né? Encontrei. Porque quando eu comecei, não tinha isso, né? Não tinha digital, influencer de moda. Ainda mais aqui na cidade. Então foi uma porta que eu vi aberta e que eu falei, cara, as pessoas já gostam das minhas roupas. Acham legal o meu estilo. Por que não ensinar elas, inspirar elas? E acho muito legal, porque você usa roupas coloridas, lindas. E você tem essa vibe, você transmite isso. Você tem essa energia, que são essas energias das cores mesmo. Acho que tem tudo a ver. Então por isso que você dá super certo. Você faz aquilo que você gosta e você mostra a sua verdade, a sua realidade, o que você é mesmo. Parabéns pelo seu sucesso. Eu conversaria aqui amanhã toda, aqui nesse sábado, com essa menina incrível, com essa vibe boa, que nem eu falei agora há pouco, pra você conhecer um pouquinho mais do trabalho, da trajetória de sucesso da Maslele. Seja sempre bem-vinda aqui no Guest. Obrigada, Godói. Obrigada pelo convite. Foi um prazer participar aí do programa com vocês. Amei. Vai voltar mais vezes agora com dicas, tá? Eu quero suas dicas aqui no programa. Bora, bora gravar muito. Que você não saia daí. Tem muito mais programa Guest ainda hoje, tá? É rapidinho. Você já ficou com o fã? E você confere agora no programa Guest as dicas, as novidades e, claro, muitas promoções aqui no Magazine Luiza, do Londrina Boulevard Shopping. Dá só uma olhada. E olha só quem tá me esperando, tava com saudade também. Oi, boa tarde. Porque quando ela aparece, tem coisa boa aqui. Com certeza, pessoal. E tem coisas boas mesmo pra esse final de semana. Vem junto comigo que eu vou te mostrar as ofertas arrasadoras. Aliás, atrás da gente já tem uma oferta arrasadora mesmo. Você que quer comprar o celular novo, ó, tá aqui a oportunidade. A 13, gente. Sabe quanto que vai estar esse A 13, final de semana, gente? Por R$ 999,00 no planinho controle, gente. Você acredita? Um A 13 por apenas R$ 999,00 é muito barato, gente. Gente, dá uma olhadinha nesse refrigerador Eletrolux, 371 litros. Olha só. Ele interno, como que ele é? Espaçoso. Gente, vocês não acreditam. Sabe o valor dele? R$ 3,339,00. E sabe quanto que vai estar esse final de semana? R$ 2,899,00 no Pix. Esse colchão da Ortobão, gente. Imagine esse colchão por apenas R$ 1.199,00 de casal e o Queen por R$ 1.699,00. Esse colchão macio, gostoso. Eu e o Gustavo já testamos, né? Maravilhoso. Então você sentar aqui, vem aqui na loja conhecer o colchão. Você sentou, sentou, levou. O clima aqui no Magalu do Boulevard é assim. Alegria total com a Bete e toda a equipe dela. A gente tá aqui fofocando e também falando de ofertas. É isso mesmo. Além de fofocar, né, Gustavo? A gente fala de oferta, gente, pra esse final de semana. Olha essa TV aqui, ó. Uma linda TV, gente, ó. A TV, gente. Olha isso. A TV. 4K, 50 polegadas por apenas R$ 2,399,00. E você pode passar lá em 10 vezes de R$ 2,39,90. E mais uma coisa. Se você não tiver o cartão Magazine Luiza, traga seu RG e CPF. Mandamos a proposta do banco, gente. Já sai o cartão na hora. É o cartãozinho master do Magazine Luiza. E você pode passar lá em 10 vezes, até 24 vezes. Essa TV tem aquela borda ultra fina. Gente, é mais fina que um quadro aí na sua parede. E olha só quantas coisas tem nessa TV. Você que tá assistindo o programa Guest hoje pela TV. Tá na hora de trocar a sua? Vem pra cá. Vem pro Londrina Boulevard Shop. Vem conversar com a Bete e toda a equipe dela. E levar essa TV aqui. Olha, gente. Mais uma coisa. Eu tava me esquecendo, gente. O nosso cartão Magazine Luiza, gente. Tem o cartão ouro, tem o cartão preferencial. Então, vem fazer o cartão aqui no Magazine. Além do cartão, nós fazemos o empréstimo pra consignado. Então, você que é aposentado, aproveite. Vem aqui e faz o empréstimo consignado. E você também, que tá precisando de dinheiro, nós temos o FGTS. Nós antecipamos o FGTS. Então, você pode antecipar o FGTS. Você que é aposentado, pode fazer o seu empréstimo consignado. E você pode fazer o cartão Magazine Luiza. Fala a verdade. É uma loja completa. Tudo que você precisar, aonde você vem? Aqui no Shopping Boulevard. Vamos lá. を Transcrição e Legendas Pedro Negri